Olá, bom final de tarde, é você que acompanha o Cidadania ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Estamos aqui na casa da TVE e da FM Cultura, em Capão da Canoa, no litoral norte. A sexta-feira foi de muito calor, fez mais de 33 graus e agora no final da tarde deu uma chuva, mas nada que diminuísse a movimentação aqui à beira-mar. E o Cidadania de hoje é especial, direto então aqui do litoral norte. Nós vamos falar sobre a Operação Golfinho, o trabalho da FADERX, as ações do SESC no litoral e também programas para se prevenir, cuidar da saúde aqui no litoral. Primeiro, vamos conversar direto com a Mariana Baerle. Boa tarde, Mariana. Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. É verdade, o programa hoje está cheio de atrações e a primeira delas é a FADERX, o projeto Praia Acessível. A FADERX que trabalha com as políticas públicas para pessoas com deficiência. E agora eu vou conversar com a Sabrina Pavani, que está aqui comigo, é terapeuta ocupacional da FADERX. Muito boa tarde, Sabrina. Eu queria saber como é que é esse projeto Praia Acessível e quais as atrações na área do esporte e do entretenimento para pessoas com deficiência. Mari, esse ano a FADERX volta aqui para a Capão da Canoa, né? O ano passado a gente teve o Praia Acessível, foi o nosso projeto piloto. Esse ano a gente volta com mais atrações. Então a gente está com as cadeiras anfíbias, a bicicleta Tandem, que é a bicicleta aquela para andar com cegos, que já tinha no ano passado. E na parceria com a FUNDERG, a gente está com esportes adaptados. Então tem o vôlei sentado, bocha adaptada. E a UCS com a FUNDERG vai nos proporcionar também um momento de surf adaptado. Vai ser um momento bem especial. Interessante. Então, muitas atrações. Como é que as pessoas que estiverem interessadas em participar fazem? Elas se dirigem até aqui, tem que agendar? Isso. A gente fica aqui durante o final de semana, né? Nas casas de governo. Então quem tiver interesse de acessar o serviço, conhecer alguém, tiver algum amigo que quiser indicar, é só mandar aqui para nós que a gente faz o atendimento tranquilo. Vocês já estiveram aqui ano passado, inclusive aqui com o Cidadania, a gente pôde acompanhar esse projeto. Eu queria saber como é que foi a evolução. As pessoas aqui na praia estão mais preocupadas com a acessibilidade? Esse ano a gente conseguiu junto com a prefeitura uma rampa, né? Que o ano passado a gente batalhou bastante que não conseguia. E dá para ver assim que o pessoal está um pouco mais consciente. Então, teve uma evolução. O nosso trabalho está valendo a pena aqui na praia. E a acessibilidade na cidade, teve alguma melhora? As pessoas observam? Isso ainda não. É a cultura que ainda não está perfeita como a gente queria, né? Mas a Capão é uma praia que tem rampas, né? Então, já tem o início, né? Já tem a sementinha. Então, basta continuar e aperfeiçoar. Porque às vezes não basta só ter uma rampa que não seja acessível, né? Então, pensar um pouco mais qual é a funcionalidade desse espaço, né? E como disseminar essa cultura da acessibilidade entre a população, Sabrina? Eu acho que a melhor maneira é o pessoal estar circulando mesmo. É estar se mostrando, estar colocando a vista da sociedade, assim. Quais são as necessidades que cada um deles tem, né? E ainda muitos desafios pela frente? Tem desafios, mas o bom é que já se iniciou de alguma forma. Então, a gente não está começando do zero. Acredito que para o ano que vem vai estar cada vez melhor. Tá certo. Muito obrigada, Sabrina Pavani, pelas tuas informações. Então, a gente espera que as pessoas procurem realmente aqui o projeto Praia Acessível e aproveitem todas essas atrações da FADERS aqui na beira da praia de Capão da Canoa. Agora eu passo para o Carlos Machado. É com você, Carlos. Obrigado, Mariana. Daqui a pouco você volta com mais informações. E esse importante trabalho da FADERS de acessibilidade para todos os gaúchos. Mas agora a gente fala de uma questão de segurança bastante importante. Pois desde o início da Operação Golfinho aqui no Estado, mais de 800 ocorrências foram realizadas. Para falar sobre este trabalho, eu converso agora com o comandante do Salva-Vidas de Shangri-La, Tenente Luiz da Fontoura Iglesias. Boa tarde, Tenente. Boa tarde. Tenente, foram mais de 800 ocorrências em apenas um mês. Quem são as vítimas desses afogamentos? Bom, a maior parte das vítimas desses afogamentos são em torno da adolescência do sexo masculino. Em torno de 12 a 16 anos. E eles precisam de alguma atenção especial da família, das crianças principalmente? É que essa faixa etária é aquela faixa etária que saiu dos olhos dos pais. Eles já estão um pouco mais independentes. E eles são mais desafiadores. Aí tentam buscar superar seus limites. Acabam indo para locais. Eles ainda não estão acostumados a se aproximar do Salva-Vidas, colher informações. Saíram da guarda dos pais, assim, de estarem permanentemente sob a supervisão dos pais. E acabam nos dando os maiores índices de afogamentos. E como funciona o trabalho da Operação Golfinho aqui no litoral? Bom, o trabalho da Operação Golfinho no litoral, ele compreende toda a extensão da Costa Gaúcha. São 228 guaritas. E ele trabalhando das 8h30 da manhã às 19h30. Tenente, a gente acompanha muito nos noticiários, principalmente, que muitas pessoas acabam se afogando na tentativa de ajudar outras pessoas que se afogaram. Qual a orientação? Quando alguém vê uma pessoa se afogando para a orientação? Isso é um aspecto bastante importante. Porque diversas ocorrências que nós atendemos, quando são duas, três vítimas, geralmente começou com um se afogando e quem acaba auxiliando. Se não tiver o devido treinamento, não basta só saber nadar. Ele tem que ter um treinamento na função de salvamento. Então, o melhor é o quê? Se ele está numa parte onde ele não está se afogando, ele saia da água, procura o Salva-Vidas. Ou, se tiver que auxiliar, ele está numa região onde o Salva-Vidas não está tão perto, auxiliar com uma boia, com uma corda, um cabo de guarda-sol, qualquer coisa que ele não precise ir para o fundo. Ele fique ainda onde dê pé e tente alcançar a pessoa que está se afogando, para evitar um segundo salvamento. Os bombeiros que trabalham na Operação Golfinho têm um horário de trabalho, né? Qual é esse horário? Isso. Esse horário, existem duas modalidades de guaritas de salva-vidas. A guarita permanente é das 8h30 às 19h30, ininterruptamente. E tem a guarita não permanente, que são alguns locais, onde no horário das 1h30 às 15h30 é feito um intervalo. Aí o Salva-Vidas, ele se retira da guarita, faz um intervalo e depois ele retorna. Então, como dica, a gente sempre dá. Tem que observar se a guarita está instalada, se tem a bandeira no alto do posto, que é a que está caracterizando que tem o Salva-Vidas na guarita. É sempre bom prestar atenção nas cores da bandeira, né, tenente? E as cores das bandeiras são fundamentais. Elas são parecidas com o semáforo, houve uma mudança nas cores das bandeiras para ficar mais parecido com o do semáforo, para ser mais didático. Sendo que bandeira vermelha, a gente recomenda que não entre no mar, porque é onda muito forte, muito repuxo, muita correnteza, grandes buracos. A bandeira amarela, o repuxo é um pouco mais fraco, mas ainda tem uma correnteza, tem alguns buracos. A pessoa pode se banhar, mas tem que ter muita atenção quando entrar no mar. E a verde é o mar mais adequado para a gente tomar um banho. Mas é quando a onda está pequena, não temos repuxos e nem correntezas. Tenente, outro problema recorrente é que muitas pessoas não vêm para a praia, na verdade, mas aproveitam o verão em rios, lagos no interior do estado. Quais são os problemas de aproveitar nesses lugares sem segurança? É, se formos fazer um comparativo entre água doce e água de mar, as mortes, mesmo, tem muito menos pessoas indo para os balneários de água doce, mas as mortes são muito maiores. Por quê? Porque eles vão para esses balneários que não são tripulados por salva-vidas. E aí, quando a pessoa acaba se afogando, não é que a água doce seja mais perigosa, é que quando dá a ocorrência de afogamento, não tem o salva-vidas para retirar a pessoa. Então, a gente recomenda que sempre procurem local que tem o salva-vidas para se banhar, tanto em água doce quanto em águas de mar. E qual a orientação, então, para a gente encerrar para os banhistas que estão vindo para o litoral norte, para o litoral gaúcho, não é verdade? Ou rios, lagos, aproveitar o verão numa boa, sem problema. As orientações são as mesmas. Procurar uma área patrulhada por salva-vidas, sempre em frente à guarita de salva-vidas, se atentar aos horários, à cor da bandeira, qualquer dúvida que a pessoa tenha, pode se aproximar, converse com o salva-vidas, pergunte quais são as condições do mar, se está com uma dúvida da bandeira, pode se aproximar da guarita e perguntar, que o salva-vidas de pronto vai dar todas as informações e esclarecer qual é o melhor local para se banhar. Ok. Tenente Luiz da Pontora Iglesias, muito obrigado, tenente, por trazer as informações aqui para todos os telespectadores do Cidadania. E nós fazemos agora um rápido intervalo, voltamos na sequência.